Então, vamos começar vendo nossos biomas terrestres, né? Quais são as condições que tornaram possível a existência de vida no nosso planeta para ser formados nesses biomas terrestres? São a distância da Terra do Sol, ou seja, são temperaturas adequadas à vida, proporcionaram a vida no nosso planeta. Portanto, existência de uma atmosfera, um gás que a gente precisa para sobreviver é o oxigênio. Então, tendo o oxigênio na atmosfera, a gente consegue sobreviver. E, por último, a água no estado líquido. Nós necessitamos de água no estado líquido para mantermos existente a nossa vida, o nosso organismo. Então, são esses três fatores, são as três condições que tornaram possível a existência da vida no nosso planeta. Clima, atmosfera, oxigênio e água no estado líquido. Professor, aqui eu tenho o nosso planeta Terra. E esse planeta Terra, ele é formado por vários biomas. O que são os biomas? É o conjunto dos ecossistemas que eu acabei de falar, no slide anterior. Então, é um conjunto de ecossistemas com características específicas. O planeta está organizado em grandes biomas terrestres, como mostra o mapa. Quais são esses biomas, professora? A gente vai ver. São aqui as geleiras, a tuntra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, campos, savana e deserto. A gente vai começar a estudar esses biomas a partir de agora. Então, o primeiro bioma que a gente vai estar vendo é a tuntra. Professor, o que é a tuntra? Ah, eu coloquei para vocês aqui, mostrando. É um bioma que não está presente na nossa vida, no Brasil. Por quê? Ele é o bioma mais extremo do planeta. Ele está localizado no círculo polar ártico. Então, a gente já percebe que a temperatura lá é muito baixa. Apresenta pouca incidência solar, então quase a gente não vê o sol, tá? E pouca precipitação ao longo do ano, pouquíssimas chuvas. O solo permanece congelado, porque eu falei que as temperaturas são super baixas na maior parte do tempo. Nos dois meses mais quentes, tem dois mesezinhos, tá? Essa camada superficial do solo vai descongelar e aí permite o crescimento de poucos vegetais. Aí, professora, vão ter árvores nesse bioma, nessa localidade onde está esse bioma? Não. São espécies de vegetais bem rasteirinhos, tá? Musgos e raras plantas lenhosas. O bioma que não abriga muitos animais, porque é muito frio. Então, a gente consegue ver algumas árvores marinhas, os lobos e as renas. Eu coloquei aqui pra vocês. Aqui a rena. Nessa foto, a gente consegue perceber que é naqueles meses que estão mais quentes, né? Que estão mais calorzinhos. Então, a gente percebe o solo, né? Tendo a presença de músculos e plantas mais rasteirinhas. Mas, predominantemente, durante o ano, nesse bioma, é a presença de gelo. Aqui eu coloquei o lobo e, praticamente, né? É neve que a gente vai estar vendo nesse bioma.